Então vamos lá, e mostrar a tela da loja. Eles literalmente chamaram de loja, tá? Loja de plugins. Então, aqui vocês podem ver que é onde tem todos os plugins que hoje estão disponíveis, que são verificados, que a OpenAI já fez a aprovação, e aí você pode escolher qual que você quer instalar e qual que você não quer instalar, deixando o seu chat GPT super personalizado, tá? Então essa é a loja de aplicativos, loja de plugins. E aí vamos usar aqui, eu vou fazer um teste, imagina que eu estava fazendo o teste de que eu quero ajuda para criar duas pautas para o meu podcast sobre tecnologia e inovação. Então, me dê duas ideias de pauta para um podcast de tecnologia e inteligência artificial. Beleza, então aqui eu estou usando a função padrão do chat GPT e pedindo para ele me dar algumas ideias de pauta para o meu podcast. Esse seria algo que você já poderia fazer, por exemplo, numa versão sem plugin? Na versão free. Como que a gente já está usando aí, por exemplo, já nosso amigo aí, Luciano, que estava falando das funções de conteúdo, né? Enfim, algo que você já poderia ter acesso hoje, e aí dando uma olhada como é que a gente poderia ir além com a ajuda dos plugins, né? Isso, então essa primeira pergunta aí, ou esse primeiro pedido que eu faço para ele aqui, é o que ele já responderia até na versão free. Agora, aonde que está a beleza desse negócio? Imagina que eu tenho um Trello que me ajuda a controlar quais são as pautas que eu vou falar e me organizar no que eu tenho que fazer. Então, eu gerei as duas ideias aqui, agora eu quero que crie um card no Trello para cada uma das ideias listadas acima. Pronto. Então, eu estou pedindo agora para ele criar essas duas ideias como um card no meu Trello para que eu possa me organizar e eu saiba o que eu tenho que produzir. Vejam que aqui, ele está usando agora o plugin que eu falei para vocês do Zapper. E ele está ali pensando. Enquanto ele vai pensando, eu estou fazendo outras coisas. Deixa eu aproveitar essa brecha aí, recebemos uma pergunta aqui, acho que a parte que você falou, o Luciano perguntando como é que ele tem acesso a essa loja. Ele falou que se inscreveu na whitelist e já usa o ChatGPT Plus. Como você falou, está sendo liberado aos poucos, né? Isso. A OpenAI está liberando isso aos poucos. Em breve, eles devem liberar para você. Acho que está ali na listinha deles de sair liberando o pessoal, tá? Todo mundo está atrás disso agora, então a lista deve estar avançando rapidamente. Deve estar grande, deve estar grande. Normalmente chegue em você aí, Luciano. Fique tranquilo. Então, ele usou aqui, ele só me pediu para confirmar se eu quero realmente criar esse card no Trello e ele me dá um link. Eu vou clicar nesse link aqui, vou revisar e vou falar. Beleza, manda bala. E assim, o fato da experiência ser exatamente como o ChatGPT já é, né? Você continuar trabalhando com o Prompt sem precisar sair do ambiente é muito bom, né? Porque vai reforçando justamente a ideia de domínio do Prompt, né? De como é que você vai integrando as ordens, o pedido, enfim, tudo numa ferramenta só. Muito bacana. E aí, ele criou, ele falou, me deu o link para eu aprovar. Eu aprovei o primeiro card e ele pergunta se eu quero que ele crie o segundo. Deixa eu responder aqui. Eu quero que ele faça o segundo. Vamos ver o que ele vai me responder. Ele deveria me trazer o segundo link. E aí, ele está fazendo de novo a integração com o plugin do Zapper. Enquanto isso, eu estou aqui fazendo outras coisas. Imagina que a gente falou de como é que eu ganho produtividade. Eu ganho produtividade aqui. Simples. Simples assim. Enquanto ele está pensando, eu estou fazendo outras coisas. Ele já me trouxe o segundo link. Eu vou clicar aqui para aprovar. Vou revisar. Revisei, está certinho. Dei um run. Executar aqui. Deixa ele executar. Beleza. Ele rodou. Legal. Então, ele criou já. Vamos ver se ele criou de fato no meu Trello. Se eu olho o meu Trello aqui, qual foi a primeira ideia? Deixa eu voltar lá. A primeira ideia. Os desafios éticos da inteligência artificial. Como a inteligência artificial está moldando o futuro da sociedade. Se eu entrar aqui no meu Trello, ele tem aqui. Os desafios éticos da inteligência artificial. Se eu olhar o segundo card, também tem aqui. Revolução da inteligência artificial na medicina. O que ele me fez aqui? Lembra que eu falei que ele expande a minha capacidade do chat GPT? Antes de ter os plugins, o que eu faria? Eu pegaria o texto que ele gerou na primeira resposta, copia, cola no Trello e está tudo certo. Eu já ganhei tempo? Com certeza. Já ganhei tempo porque ele já tinha me dado as ideias. Mas com o plugin eu ganhei mais tempo ainda. Eu otimizei ainda mais o meu trabalho. Então, pensem nos plugins como aumentar a capacidade do que o chat GPT pode fazer e cada vez mais automatizar as respostas dele e jogar para outro lugar. E eu penso em dois efeitos diretos aí para quem usa muito Trello, justamente para organizar fluxo de trabalho, fluxo de projeto. Então, é um jeito de você ir concretizando ideias de projeto ali no próprio chat GPT e dali você já está colocando em uma fila de execução. Então, você ganha praticamente duas etapas de trabalhos paralelos, da ideação e do planejamento. Dali você já está caindo direto para execução. E, ao mesmo tempo, se você tem um Trello também e ele integrado com outras ferramentas, você potencializa isso cada vez mais. Daqui vai para lá e automaticamente já dispara um e-mail. No caso do Post, está integrado com WordPress. Enfim, você consegue ter um potencial de usar o chat GPT como sua ferramenta central de onde sai tudo. Exato. E a questão, a grande sacada deles terem criado um plugin do Zapper é que o Zapper tem milhares de integrações com milhares de aplicativos. Então, daqui você pode jogar para o Zapper e o Zapper pode jogar para um Google Sheets, pode jogar para um Docs, pode jogar, enfim, para várias plataformas. E aí, Beto, eu queria trazer mais um exemplo que eu acho que é legal. A gente falou de educação, né? E aí tem um plugin do Wolfram Alpha, que é um, quase que um, não vou nem falar que é um buscador, mas ele é uma ferramenta ali de apoio à educação que ele também está integrado já como um plugin do chat GPT. Então, para quem vai lembrar das aulas de matemática lá do colégio, quando você viu uma equação e aí o professor de matemática te falava, não, essa equação aqui plota num determinado gráfico, você não conseguia entender de forma alguma como é que aquele monte de número virava um gráfico. Imagina o seguinte cenário, né? Eu pego aqui uma equação XYZ e mando ele plotar. A versão anterior do chat GPT, ele não conseguiria fazer essa ação se eu não tivesse com os plugins habilitados. Ele iria me responder que ele não tem a função de apresentar ou de plotar gráficos, mas vamos testar aqui como é que isso funciona com esse plugin. Então, eu jogo esse pedido para ele plotar, ele chama o plugin, da mesma forma como ele fez com o Zapier, ele está fazendo com esse outro plugin. Ele vai buscar a resposta e, vamos lá, ele já está trazendo aqui para mim, vamos ver o que sai a partir disso. Pronto, ele já me trouxe um gráfico aqui. Agora sim eu consigo enxergar o que essa equação maluca aqui representa num gráfico de uma forma visual. Então, quando a gente fala de usar a tecnologia para aumentar a capacidade do professor, é disso que a gente está falando. Imagina que o professor teria que montar um gráfico disso, colocar isso num PowerPoint ou, no modo antigo, escrever lá na lousa e etc. Agora ele pode usar o chat GPT para fazer essa representação e a gente ganha muito mais tempo. Isso aqui significa que a criança ou o adolescente não vai precisar fazer todo o resto do trabalho ou aprender sobre isso de forma alguma. Mas ele vai ter uma visão mais clara ou ele vai conseguir aumentar a capacidade de aprendizado daquele adolescente. Então, esse é um outro exemplo de como a gente aplica de fato na educação e como a gente aumenta a capacidade. Isso não substitui o professor. E agiliza o processo de aprendizado, novamente. Se o professor adotar isso como parte do processo de educação, parte do processo em sala, isso agiliza muito a compreensão. Ajuda aquela visão justamente de nivelamento de turma. Então, ah, não, vou proibir o uso do chat GPT, senão eles não vão fazer etapa de desenhar o gráfico. Como que isso se aplica num cenário onde já é possível fazer sem fazer na mão? Que você pode ter um desenho ali feito e usar isso para discutir a compreensão. Até teve um diálogo interessante aqui no chat da Ivoneide falando que o professor conhece os educandos e consegue identificar se algum texto foi gerado para o chat GPT. E o Luciano Lopes respondeu aqui que ele, por exemplo, usa reformulador de texto para mudar isso. Então, até isso, a ideia de, ah, não, tem ferramentas que identificam quando é criado por AI. Mas tem outra ferramenta que ajuda a mudar o texto e não parecer que é AI. Então, enquanto a corrida está nisso de evitar o uso do AI, apagar, usa, não usa, é improdutivo. Quanto antes começar a adotar como parte de uma realidade que já existe na vida das pessoas, melhor. Porque aí a gente começa a tirar proveito, virar algo produtivo mesmo para todos os envolvidos. Exatamente. E aí, para fechar, acho que o último que é legal é o seguinte. A gente vem experimentando muito essa história de inteligência artificial e não podia ser para menos. A gente resolveu construir o nosso próprio plugin da Starts. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui do que a gente trouxe, que é o seguinte. Lembra que eu falei que o chat EPT tem um limite de conteúdo até 2021? A gente aqui na Starts, o Beto é o dono dessa vertical, a gente produz conteúdo todo santo dia de tudo que está acontecendo no mundo agora. E não o que aconteceu no passado, mas o que de fato está acontecendo. E a gente pensou, por que a gente não junta toda a capacidade do chat GPT com todo o conteúdo que a gente produz que está super atualizado? E aí foi dessa ideia que nasceu o plugin da Starts, onde você pode fazer perguntas para o chat GPT e quando ele não tem a resposta, porque é um dado mais atual, ele vai lá e vai buscar dentro do conteúdo da Starts. E ele trouxe aqui, a gente fez uma pergunta, o que a Starts sabe sobre o Elon Musk? Ele trouxe todo um conteúdo que misturou o que o próprio chat GPT já sabia, mas com o conteúdo da Starts. E aí o que é legal é o seguinte, no fim ele fala, por favor note que o meu conhecimento tem um limite em setembro de 2021 e as informações fornecidas pela Starts podem incluir desenvolvimentos mais recentes. Então, essa é a grande beleza, é nisso que eu disse que a gente expande a capacidade do chat GPT. Se a gente não construísse esse plugin, muito provavelmente a resposta seria com base no conhecimento fechado até 2021. Agora a gente consegue trazer um conhecimento muito mais atualizado. Então, essa parte da experimentação é o que eu falei para vocês, a gente vai descobrir ainda todas as possibilidades. Mas o fato é, quem experimentar primeiro, aprende primeiro e a partir daí consegue extrair valor primeiro.